Ah! Lembra do anel que cê me prometeu Faz sete anos e não apareceu Tá rindo de mim Tô esperando aqui Vive na minha cola com juras de amor Nosso namoro, pai, abençoou Não quero me meter Mas ele tá te enrolando, só você não vê Você vai lá comprar, casório vai marcar Ou vou me separar, ficar assim não dá Vai cumprir o que me prometeu Ou vai embora e leva o que é seu Você vai lá comprar, casório vai marcar Ou vou me separar, ficar assim não dá Vai cumprir o que me prometeu Ou vai embora e leva o que é seu Me enrolou a vida inteira E o anel nunca me deu Lembra do anel que cê me prometeu Faz sete anos e não apareceu Tá rindo de mim Tô esperando aqui Vive na minha cola com juras de amor Nosso namoro, pai, abençoou Não quero me meter Mas ele tá te enrolando, só você não vê Você vai lá comprar, casório vai marcar Ou vou me separar, ficar assim não dá Vai cumprir o que me prometeu Ou vai embora e leva o que é seu Você vai lá comprar, casório vai marcar Ou vou me separar, ficar assim não dá Vai cumprir o que me prometeu Ou vai embora e leva o que é seu Me enrolou a vida inteira E o anel nunca me deu O anel Quer casar comigo? Quero Quer casar comigo?